Vamos à partida, a atenção, largada para o primeiro páreo do programa, e lá por fora aqui Diaba, vai tomando a ponta, vai livrando um corpo de vantagem, a número 4, Rene Potti em segundo, por dentro a número 2, desejada Queen em terceiro, Vivian Lee força por fora, tomou a terceira, Papaya vai em quinto, Dawson Price em sexto, em último vai a competidora de número 7, Ayekend. Da primeira para a segunda, a metade da reta oposta, e aqui Diaba, tem um corpo de vantagem, a número 4, Rene Potti avança por fora, um corpo da primeira para a segunda, Vivian Lee avança, tomou a terceira colocação, desejada Queen ficou para quarto, em quinto vai Papaya, em sexto dá o Surprise, em último Ayekend. Passaram pela seta dos últimos 700, avança Rene Potti sobre que Diaba, e a Vivian Lee, próximo em terceiro, desejada Queen por dentro, em quarto, e assim elas vão se aproximando da reta final, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, a Rene Potti entrou dominando a situação, livrou um corpo de vantagem, a Vivian Lee avança por fora, a Ki Diaba lá por dentro tenta reacionar, e a desejada Queen ganha no terreno ali por dentro. Passaram pelos 300, a Rene Potti tem cabeça e pescoço, meio corpo, um corpo de vantagem, ali por dentro a desejada Queen vai avançando para brigar pela segunda colocação, porque a Rene Potti ainda tem um corpo, a desejada Queen luta pela segundo posto com a Ki Diaba, e Vivian Lee ganha no terreno aberto. Passaram pelos 100, a número 4 vai se defendendo, mas a desejada Queen avança lá por dentro, frente ao totalizador, avança a desejada Queen por dentro, por fora Rene Potti tem vantagem, cruzam a faixa final, Rene Potti, desejada Queen, Vivian Lee, Aie Kendi dá um surprise, Ki Diaba e Papaya. O resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória da número 4, Rene Potti, na direção do Marcelo Gonçalves.